Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Por exemplo, o impacto dessas grandes instituições globais, a OMS por exemplo. Eu acho que a gente, por estar nesse mundo onde está todo mundo se falando, esse poder que eles tinham, essa referência de se eu sou a organização mundial da saúde, eu controlo a saúde no mundo. Esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, com a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara não funcionava. Aí falaram que tinha que fazer do jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro. Entendeu? Aí você fala, porra, os caras são os caras que eram para ser a referência máxima de saúde no mundo e eles aqui na internet estão fazendo, passando de palhaço. É, e o problema é que assim, não. Primeiro essa coisa da máscara especificamente, dizer, na gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do século, do final de 18, começo de 19, que criou a história da dialética lá, ele dizia, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história. Então, esse caso específico de máscara, quando você pega qualquer material de jornal da época ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown, usa máscara, não usa máscara, fecha isso, abre aquilo. Entendi. Quer dizer, isso já rolava há 102 anos atrás. Existia comércio naquela época. Assim como nas outras eventos de peste se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então, esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monark, que é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou. No caso da OMS, é o paradigma institucional. A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, foi quem inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia. Mais ou menos. Mas uns 2.500 anos atrás, se começou a questionar. Eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude. Toda essa conversa que a gente tem hoje, há 2.500 anos atrás, já aparecia em Atenas. Mas o que significa é que, de fato, existe um problema. Porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para. Entende? Assim, a OMS cai por terra, eu entendo o que você fala, apesar de que a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. Senão, a gente não consegue fazer coisa nenhuma. É, mas é que a OMS é uma instituição global. Ou seja, ela é uma lógica de centralização de poder. Política. É. Super política. Super política. E eu acho que poderiam existir, sei lá, 20 OMS, está ligado? 20 referências em saúde. E aí, cada uma com o seu valor institucional. Eu tenho medo. Eu tenho medo, não. Eu fico com o pé atrás. Eu acho que é uma pegadinha política esses órgãos institucionais globais. Entendeu? Tipo, ONU. ONU, OMS. Esse negócio que ninguém controla e o mundo inteiro controla. Tipo, eu não acho que são instituições democráticas. Eu não acho que elas realmente estão pensando no mundo para o melhor do mundo. Eu vejo elas como instituições que foram totalmente sequestradas por poderes muito maiores do que os nossos. E elas seguem a cartilha da convenção dos poderosos. Entendeu? Eles não seguem um rigor de, tipo, prezar pela humanidade. O certo é o certo. E a gente tem... Não. E o que prova isso? As atitudes deles. Tipo, se você tem esse rigor pela humanidade, você não é um órgão corrompido, você não fica, tipo, você não se põe como órgão de sabedoria de todos e fala que não é para usar máscara, sendo que a convenção de 100 anos atrás é que tinha que usar máscara, tá ligado? É, na verdade, é que a gente não sabe o que é certo, exatamente, né? Não sabe. É que eu parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro o que é certo. E, em alguns momentos, em certos grupos, que parece que é o certo. Esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Unicef, esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma tentativa, porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente fizer uma conta, assim, grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou, sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe. Mas, assim, do final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 45. E também se matou nos Balcas nos anos 90, né? Mas, assim, então, a Europa entrou e com o surgimento da Revolução Industrial, ao longo do XIX, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. Então, esses órgãos multilaterais, eles têm o objetivo de, meio que, institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas sem ela é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia. Tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro. Sim, com certeza. No plano da ideia, é claro. Claro. No plano da realização, não é muito claro. Você teria que ser Deus, né? Para saber, realmente, o caminho certo para a humanidade. É o que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que... É isso aí. Exatamente. Por isso que eu acho perigoso você se colocar num patamar de Deus. Num patamar de eu sou a OMS. Eu entendo para o mundo as diretrizes que devem ser feitas. Portanto, todo mundo do mundo inteiro saiba que você tem que seguir o que eu estou falando. E se você não seguir, vai ter repercussões políticas internacionais. A OMS tem várias ingerências em vários países. E, pô, se você vai afetar a soberania de um país, você tem que estar muito bem embasado. Você não pode chegar e falar que a máscara não funciona, tá ligado? Acaba totalmente aquela imagem, aquela ilusão que a população tinha, pelo menos eu tinha, que eles eram caras supracompetentes, ultracompetentes. Porque uma cagada dessa não se comete. É igual o Bolsonaro não comprar vacina. Então, bem-vindo ao grupo. Dos que sabem que nem os supercompetentes, tecnicamente, são tão supercompetentes. Que tem uma dimensão meio circense. Assim, você só tem que tomar cuidado, porque esse raciocínio pode te levar facilmente ao niilismo. Sim. A não acreditar mais em porra nenhuma. Sabe? Porque o nosso sistema de crenças, eles são muito frágeis. São muito frágeis. E a humanidade sempre precisa de alguns mecanismos de reparo, de contenção. Por exemplo, a OMS, ela aceitou a Coronavac. Sei lá, duas semanas atrás. Na medida que ela aceita a Coronavac, significa que quem tomou a Coronavac pode ir para a Europa. Porque agora a Europa, os países do Mediterrâneo estão preocupados com o turismo de verão. Então, não tinham aceitado o Coronavac. Por quê? Porque, inclusive, tem lá todas as brigas ao redor de vacinas, né? Aquela história que a humanidade ia distribuir vacina para todo mundo. Todo mundo ia se dar as mãos. Basta olhar na história. Período de pandemia é pior. As pessoas ficam mais cruéis. Egoístas. Pensa agora. A gente conversava há pouco. Pensa agora no dia dos namorados. Os restaurantes fecham às nove, sábado. Então, você tem um período curto para ir jantar. E o povo quer ir jantar no dia dos namorados. Senão, a namorada vai ficar brava. O que acontece? Os restaurantes põem o menu em 500 pau, 600 pau. Por quê? Porque tem a pandemia, tem menos serviço, tem menos acesso. Você vai ir, não importa o quê. Quando você espreme a humanidade, normalmente sai merda. E essa vacina não foi uma puta espremida? Porque todo mundo foi obrigado a comprar a vacina. Você deu um poder, a partir do momento que a pandemia surgiu, você deu um poder para essas grandes farmacêuticas incrível. Incrível. É porque as vacinas é uma experiência que tem funcionado. Sim, sim. Não, eu acho que tem que ter vacina. Eu não sou contra as vacinas. Eu só acho que, tipo, sabendo que a gente está numa situação comercial, onde a demanda vai ser universal e a gente tem poucas pessoas que têm a capacidade de dar essa oferta, a gente consegue imaginar que vai ocorrer um mercado de monopólio ali. E para isso, acho que os governos, eles tinham que, sabendo que isso ia acontecer, preparar medidas para mitigar isso. É, mas os governos, governo e mercado estão intimamente associados, que nem nós. Nós também estamos metidos com o mercado. É que normalmente quando está no nosso locus ali, no nosso universo, a gente não vê tão claro. A gente vê que tem que pagar boleto. Mas quando você sai, todo mundo tem que pagar boleto. Inclusive os governos e as empresas têm que vender para ter emprego. Ciência custa caro para caralho. E nesse caso de vacinas hoje e tal, a gente tem aí uma, no horizonte, uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado. Todo mundo quer viver mais. É. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito. Vai ter um sol, dois, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado, medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. É. Bom, se a gente olhar para o lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né? E vacina evita que mais gente morra, né? É, sim. Se Bolsonaro, aquela besta, tivesse comprado vacina... Uma besta quadrada. Certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda? Ele podia, aliás, continuar xingando e falando merda, mas se tivesse comprado vacina... A gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo, a Terra é plana, você comer... Fudeu, né? Então, você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né?